Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazermos a nossa retrospectiva de leitura do ano de 2021. Nós vamos apresentar os melhores livros que lemos este ano. Aqui no canal você encontra um vídeo com a retrospectiva dos livros lidos em 2020 com 5 categorias. Para este ano nós incluímos uma nova categoria, serão 6 categorias dos melhores livros lidos. Antes de mostrarmos os títulos em suas respectivas categorias, vamos falar algumas estatísticas. Eu li 42 livros este ano, sendo 40 livros físicos e 2 no formato digital, eu li no Kindle. Eu superei todas as minhas expectativas, consegui concluir 50 livros, desses 45 foram físicos e outros 5 foram e-books. O meu paginômetro deu 9.592 páginas. Enquanto o meu deu 11.802 páginas. Nós fizemos duas leituras juntos. Em nossas pilhas nós tivemos 13 títulos em comum. Então juntos lemos 79 livros, eu fiz 5 releituras, e você? E eu fiz 3 releituras. O bom da releitura é que toda vez que nós relemos o livro, a gente acaba aprendendo algumas coisas diferentes. Dependendo do momento que nós estamos vivendo, uma parte toca mais, ou então focamos mais em algum outro assunto. E eu acho assim, a releitura é sempre proveitosa. A gente sempre acaba ganhando muito relendo livros muito bons. A primeira categoria é a categoria surpresa, aquele livro que te surpreendeu. Você não dava nada por ele, mas uau, o livro foi muito mais do que você imaginava. Então antes de apresentar o vencedor da categoria, vou fazer aqui uma menção honrosa. A Biblioteca da Meia-Noite. Foi um livro que nós recebemos do grupo Editorial Record. Eu li a sinopse, vi algumas resenhas e comecei a ler. No começo do livro eu não estava empolgado na leitura, mas quando chegou do meio para o final, a mensagem do livro foi impactante, me marcou muito. Foi um livro que me surpreendeu e eu gostei muito de ter lido esse livro. Foi interessante que durante a leitura eu ouvi diversas reclamações do livro, mas ao final ele gostou muito da leitura. O vencedor dessa categoria surpresa no ano de 2021 é As Aventuras de Robin Hood, escrito por Howard Pyle. Eu li esse livro no Kindle, foi uma das minhas primeiras leituras desse ano. E ela foi surpreendente pelo seguinte. Primeiro, porque eu não sou muito um leitor de ficção. Segundo, porque a história de Robin Hood todos nós conhecemos. Mas eu procurei um autor, um livro que contasse a história dele lá nos primórdios da vida desse personagem. Então esse livro aqui, segundo a minha pesquisa, ele é o segundo livro que foi escrito sobre o personagem. E a surpresa para mim nesse livro foi como que foi construído o personagem. É uma linguagem totalmente diferente de tudo que eu vi. Me fez querer ler mais questão de poesia, porque em algumas partes do livro tem um pouco de poesia. E poesia é algo que eu nunca li e nunca parei para ler. Tenho dificuldade para entender poesia quando eu leio. O livro me surpreendeu, eu fiquei super feliz, super empolgado. E por ter lido essa ficção no começo do ano, ela abriu possibilidades para eu ler também outras ficções. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais li ficção. Eu gostei muito desse livro, comentei sobre ele com várias pessoas. A minha irmã até pediu, faz uma resenha, faz uma resenha. Eu enrolei e ainda não fiz. Talvez eu faça uma resenha desse livro. Então a surpresa literária desse ano é As Aventuras de Robin Hood. Alguns livros me surpreenderam este ano. Como por exemplo, Educar, Amar e Dar Limites. Eu até falei na resenha porque esse livro me surpreendeu. Se você estiver com curiosidade, assista a resenha. Outro livro surpreendente foi o Inteligência Curativa. Aqui o subtítulo diz, os seis passos para resgatar o amor próprio, encontrar a felicidade e construir a vida que você deseja. Achei o título um pouco sensacionalista. Falei, vai ser aqueles livros assim. Mas não, é muito bom. Muito bom mesmo. É um livro escrito por uma psicóloga. Ela é psicanalista. E os conceitos, o conteúdo do livro é realmente transformador e enriquecedor. Super recomendo. E também tem resenha aqui no canal. Outro livro que me surpreendeu foi esse aqui. Amar é sempre certo. Eu já havia começado a ler esse livro um tempo atrás e abandonei a leitura porque encontrei aqui uma interpretação bíblica diferente do que eu acredito. Uma interpretação de um tema que pra mim não fazia sentido. Eu falei, não vou ler não. Nada a ver essa interpretação. E deixei o livro. Desprezei o livro. Depois de algum tempo, passaram-se alguns anos e eu já havia conhecido um pouco mais sobre esses dois autores que escreveram este livro. E eu falei, ah, são dois autores excelentes, excepcionais. Por que eu não gostei deste livro? E fui e fiz a releitura. A leitura, porque eu tinha lido pouco dele. E assim, foi impressionante. Eu li com outro olhar. Percebi que eu me tornei uma pessoa mais tolerante. Capaz de me deparar com coisas que eu não concordo, mas aproveitar aquilo que faz sentido pra mim. Então, esse livro aqui foi surpreendente. Mas o troféu surpresa vai para a garota que não se calou. Nossa, esse livro foi o mais surpreendente deste ano. Porque eu tenho um certo preconceito com histórias de ficção que não são clássicas. E este livro é surpreendente, porque ele tem um enredo conciso, tem uma linguagem que traduz toda a realidade que a autora quer passar. Também fiz resenha aqui no canal. Além disso, é um livro que suscita questões muito importantes para os dias de hoje, para a nossa cultura. Como machismo, violência contra a mulher, abuso de forma geral. Um livro muito importante. E assim, a personagem principal, ela me conquistou. Ela é muito doce, é uma menina esperta, uma menina divertida, inteligente. Então, este é o melhor livro surpresa que eu li este ano. Categoria Professor. É aquele livro que te deu uma aula. Vários livros me ensinaram muito este ano. E eu destaco aqui, surpreendido pelo sentido. Fala sobre ciência, fé. O que mais me marcou nesse livro foi aprender sobre sintonia fina. Fiz resenha também, se você quiser saber um pouco mais. Eu destaco também estes aqui sobre minimalismo, tudo que importa e a riqueza da vida simples. Que foram livros que me direcionaram em relação ao estilo de vida que nós queremos seguir. O estilo de vida minimalista. Mas, um livro que ganha a categoria de professor é o livro Em Defesa de Cristo. Este livrão aqui me ensinou bastante. Aqui contém argumentos históricos, filosóficos, sobre a existência de Jesus. E não apenas do Jesus histórico, mas do Jesus Filho de Deus. É um livro que mostra as evidências para você acreditar em Jesus. E o mais interessante é que ele tem uma linguagem muito simples. Foi escrito por um ex-ateu. Então, este foi o livro que eu mais aprendi esse ano. O livro que mais me ensinou. Eu gostaria de destacar aqui dois livros que me ensinaram muito. Primeiro, Lifelong Leaners. O poder do aprendizado contínuo. É um livro que fala sobre aprender e ensina como aprender continuamente. Já tinha conhecido por baixo, mas o livro deixou tudo bem claro para mim. E a linguagem é super acessível e agradável de ler. E um outro livro que me ensinou muito esse ano foi Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro que fala sobre os argumentos em prol da fé. E todo mundo tem fé. Os próprios autores mostram isso. E a diferença entre as pessoas é onde elas colocam a sua fé. É um livro que fala desde argumentos lógicos até históricos. E é muito legal a forma que foi conduzido o livro. Gostei bastante de ter aprendido com ele. Eu li também e ele está na minha categoria de livro professor. E quem vence a categoria professor do ano é Em Defesa da Bíblia. É um livro que já tinha sido destaque no vídeo da tag do 50%. Tinha sido o melhor livro lido no primeiro semestre. É um livro que eu aprendi muito sobre Bíblia. Eu achei muito boa a escrita dele. Os argumentos também são muito coerentes. Eu achei bem fantástica aprender algumas coisas que eu não fazia ideia. E é o meu destaque desse ano como o livro professor. A nova categoria que criamos este ano foi a categoria desafio. Um livro que foi difícil de ler. Uma leitura importante, uma boa leitura. Mas uma leitura que deu trabalho. E pra mim, uma leitura que me deu muito trabalho foi esse aqui Osungi. Porque esse livro fala sobre os profetas e reis. E essa é uma parte que eu tenho muita, mas muita dificuldade de ler na Bíblia. É um livro pequeno, um livro de 309 páginas. Mas assim, eu demorei muito mesmo pra conseguir ler. Porque foi um livro bem difícil. E o troféu, o desafio, vai para a pedagogia do oprimido. Por que que esse livro foi difícil de ler? Eu amo Paulo Freire, maravilha ter lido esse livro. Mas o prefácio dele, gente. Quem começar pelo prefácio é perigoso, desanimar do livro. Porque assim, pelo menos pra mim, que não sou da área, eu achei uma linguagem muito difícil. O prefácio foi escrito pelo professor Hernani Maria Fiore. Nossa, muito difícil mesmo. Eu não dava conta de ler apenas uma página, assim, porque eu tinha que voltar a ler de novo pra entender. Eu achei bem difícil. O restante do livro, ótimo, perfeito, maravilha. Mas o prefácio, achei bem difícil. Foi o meu desafio deste ano. Eu acho que eu demorei mais pra ler o prefácio do que pra ler o livro em si. Esse ano eu li dois livros, assim, que me desafiaram bastante. O primeiro foi O Fim da Eternidade. Eu peguei ele emprestado no Prime Reading. Foi difícil ler esse livro aqui, porque durante toda a leitura, eu ficava discutindo com o autor, não concordando com as ideias, debatendo. Eu ouvia tudo. Foi bem, tipo assim, o livro é uma ficção científica. Sobre a história eu não tenho nada contra. É mais os argumentos mesmo. O autor passava um argumento, eu ficava ali debatendo e discutindo. Rebati os argumentos. E foi, foi, foi um desafio mesmo conseguir concluir esse livro. No final, traz uma reflexão, assim, bem interessante pra gente parar e pensar um pouquinho sobre questão de decisões. Mas, pra mim, o livro mais desafiador deste ano foi esse aqui, Jesus, o Maior Filósofo que já existiu. É um livro escrito por filósofos. Eu já li outros livros de filósofos, como, por exemplo, do Cortella, Condé. É conseguir ler os livros deles, assim, com as reflexões, os pensamentos, de uma maneira clara, fácil. Mas esse autor aqui, ele filosofou de uma certa forma, que pra mim, eu lia um parágrafo, parava, peraí, não, deixa eu ler de novo, deixa eu pensar o que foi que ele falou. E, assim, a leitura, ela foi bem arrastada do ponto de vista de reflexão mesmo. Porque é um livro fininho, são 147 páginas. Mas, pra você conseguir entender, absorver tudo o que o autor falou, é preciso muita concentração. Tirei lições importantíssimas nesse livro aqui, coisas que eu aprendi sobre até mesmo relação marido e mulher. Pra mim, foi fantástico, mas foi desafiador concluir esse livro. E é de padre, né? Ele é um filósofo, padre. Ela é uma cristã, mas também é um filósofo, é um padre. E fica aqui a recomendação, caso você goste de livros assim, que te desafiem também. A próxima categoria é Do Coração. Aqueles livros que causaram fortes emoções. Ou as melhores emoções, né? Ou as melhores emoções. Eu destaco aqui, faço uma menção honrosa ao dom da amizade de C.S. Lewis e Tolkien. É só porque eu sou puxa o saco de C.S. Lewis mesmo e é sempre bom ler sobre ele. Eu sempre fico assim... Houve um empate nessa categoria. Os livros que mais mexeram com as minhas emoções este ano foram Refúgio Secreto e o Diário de Anne Frank. Então o Refúgio Secreto, ele me despertou emoções assim, de inspiração por essa família. Eu amei conhecer a família Tembum. O Sr. Casper, além de assim, me suscitar alegria ao ler sobre ele, é uma pessoa de um coração tão grande que me inspirou a viver também como eles viveram. Aquele tipo de pessoa assim que você quer ter por perto, que você quer conhecer, que você quer conversar. Eu amei conhecer a história dos Tembum. Super recomendo este livro. Também fiz resenha aqui no canal. E da mesma época e do mesmo país, né? É, Holanda, o Diário de Anne Frank. Eu gosto muito de ler diários. E este aqui em especial porque a Anne é uma menina muito inteligente. Ela tem uma perspicácia, um carisma que me cativou. Assim, é um relato lindo de um dos momentos mais tristes, horrorosos da humanidade. E você fica com o coração assim, bem apertado com as descrições que ela vai fazendo da vida que ela está levando no refúgio que eles estavam. Então, é um livro assim de aquecer o coração e de mostrar que preconceitos de qualquer forma são destruidores e nunca vale a pena trilhar esse caminho. Não sei se eu consegui ser claro, né? Porque quando a gente vai falar sobre emoções, falta um pouco de razão. Alguns dos livros que mexeram bastante comigo esse ano foram A Cruz de Maria, um relato de uma mãe que foi separada do seu filho por conta da sua fé. E a gente acompanha toda a dor e o sofrimento dessa mãe e isso aperta bastante o coração ver uma família separada. Um outro livro assim que eu li e fiquei muito emocionado foi Anne de Green Gables. Nós assistimos a série ano passado, a Ellen leu toda a coleção e eu comecei a fazer a leitura dessa coleção. Li esse livro, Anne é uma menina muito legal, bondosa, cativante. É uma daquelas pessoas assim... É inteligente também, né? É inteligente. É uma daquelas pessoas assim que dá vontade de conhecer e falar assim Poxa vida, como que pode uma pessoa dessa ser ficção? Mas foi muito bom... Ficção? Foi muito bom, gostei muito de ter lido Anne de Green Gables. A minha melhor leitura e a que mais mexeu comigo e que mais me emocionou foi esse outro livrão aqui, Uma Árvore Cresce no Brooklyn. Foi minha última leitura do ano, foi uma das melhores leituras já feitas até hoje. É um clássico, publicado em 1953, marcou época, trata da história de uma menina que nasceu no Brooklyn, filha de pais imigrantes, que viveu uma vida pobre, sofrida e o livro mexeu comigo por conta da relação pessoal, familiar, também por conta das relações que tinha em sociedade. E como é triste ver que a sociedade, muitas vezes, ela continua promovendo e fazendo com que as pessoas que têm uma certa dificuldade continuem com essa dificuldade. E ver todo esse sofrimento, ver todas essas questões, mexeu bastante comigo. O que mais me emocionou foi a parte de relação, tanto da Frens, o personagem principal com o seu pai, com a sua mãe e com o seu irmão. Foi bem emocionante isso durante todo o livro. Uma leitura, assim, que me deixou feliz, me deixou triste, me deixou angustiado e que me marcou muito. Fica aqui essa recomendação de leitura. Creio que vocês vão gostar muito e vão se emocionar também com essa linda história. Eu criei a categoria Carrapicho para aqueles livros que parecem que grudam na gente, que os conceitos, que as histórias, de certa forma, impregnam na nossa mente e nós levamos aqueles livros, aqueles conceitos por toda a vida. Assim, são livros inesquecíveis. Nessa categoria, eu destaco duas releituras que eu fiz, relacionamentos saudáveis. É impossível esquecer este livro. Toda a minha vida agora é pautada no que eu aprendi aqui sobre relacionamentos saudáveis. Um outro livro que também foi uma releitura e eu amo muito esse livro, também incorporei grande parte dos conceitos que tem aqui, é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É um livro, assim, que todo mundo deveria ler para aprender a enxergar a vida de uma forma que faça mais sentido. Mas o vencedor desta categoria é o livro A Coragem de Ser Imperfeito. As ideias deste livro têm uma precisão tão lógica que, assim, naturalmente eu incorporei na minha vida. Eu aprendi aqui a abandonar o perfeccionismo de uma vez por todas, a saber o que é perfeccionismo, porque é uma confusão de conceitos. Ele me ensinou que o importante da vida é você estar na arena, é você estar lutando. Não é se você vai ganhar, se você vai perder, isso não importa. O importante é você estar disposto a enfrentar o que a vida te oferece. É um livro, assim, simplesmente fantástico. Um livro que ajuda muito na saúde emocional. Eu aprendi a viver de uma forma mais leve com esta leitura, a aceitar incertezas, riscos. São coisas naturais da vida. E entendi que nós não precisamos fugir das nossas emoções, elas fazem parte de quem somos. Isso nos ensina a viver de forma mais feliz, viver de forma mais contente, a ter mais contentamento com a vida, aproveitando todos os momentos. Um dos livros que me marcou bastante esse ano foi Comunicação Não Violenta, que ele apresenta as técnicas para ter uma comunicação que tenha mais empatia, tenha mais amor. E lições aqui eu aprendi e tenho aplicado muito na minha vida. Eu li esse ano também e ele merece um destaque nessa categoria carrapística. Um outro livro lido que deixou também lembranças memoráveis, Um Desafio Atrás do Outro. Então toda vez que eu penso em alguma situação onde exista amor ao próximo, cuidado com o outro, altruísmo, esse livro aqui tem vários exemplos e muitas lições assim que mostram que fazer o bem sem olhar a quem é a melhor coisa que nós podemos fazer. O vencedor dessa categoria carrapicho, que eu acho que eu nunca vou esquecer dessa leitura e provavelmente farei uma outra para tentar absorver um pouco mais, é 1984. Esse livro ele me marcou e me assustou muito, eu acho que foi a distopia que eu mais fiquei assustado, porque eu achei que a gente está vivendo uma realidade muito próxima ao que foi apresentado aqui, por conta, não questão de partido político ou coisa parecida, mas por questão do autoritarismo. O livro ele apresenta bastante essa situação de uma sociedade no qual existe um partido autoritário e viver em uma época no qual temos um governo autoritário me fez ficar preocupado e imaginando como seria viver nesse tipo de situação. Isso me marcou bastante, eu fiquei impressionado e eu acho assim que esse foi o livro que trouxe essas reflexões, essas preocupações e eu acho que eu nunca vou esquecer a leitura desse livro. E agora vamos para a categoria melhor livro do ano. O interessante é que nós dois consideramos o mesmo livro um dos melhores do ano, que é o Peregrino. Gente, esse livro aqui foi uma das minhas melhores leituras, porque ele reúne tudo o que eu gosto em um livro. Tem ironia, tem reflexão, tem teologia, tem aquela coisa assim de uma história que te prende. Tem muitas lições, tem muito aprendizado, tem uma leitura que você consegue ler e discutir, você consegue viver o que o personagem está vivendo, eu acho que isso também trouxe bastante emoção para a leitura, então você está ali passando pelas mesmas coisas que o personagem principal está passando, então isso também fez com que eu achasse essa uma das melhores leituras. É aquele livro que você tem que ler, reler, ler de novo e é um dos projetos que eu tenho, é de ler pelo menos uma vez por ano esse livro de agora para frente. Não à toa que é um clássico cristão, né? Os clássicos nunca nos decepcionam. Isso que o Wesley falou é verdade, quando eu li eu falei, não, eu quero ler esse livro todos os anos, eu quero decorar esse livro, gente, muito útil e uma leitura muito agradável. Além de O Peregrino, o livro que eu considero o livro do ano é o mapa da felicidade. Eu achei que ele seria mais um livro sobre psicologia, mas não foi só isso. Esse livro foi a melhor sessão terapêutica literária que eu já tive. Através desse livro eu consegui resolver algumas coisas pendentes. Eu acredito que esse livro foi muito bom porque eu já tenho uma bagagem fazendo terapia, como ter lido outros livros, mas esse aqui ele trouxe algumas soluções muito práticas que eu consegui aplicar na minha vida, que fizeram muita diferença mesmo e que fez eu gostar muito dele. É um livro que eu recomendo para todo mundo, independente de quem seja. Acho que vale muito a pena ler esse livro. O título pode ser um pouco clichê e fazer com que as pessoas olhem e falem assim Ah, mais um livrinho de autoajuda. Autoajuda barata. É, autoajuda barata. Não, mas é um livro que é profundo, é interessante, e o assunto principal desse livro é autoconhecimento. Então não adianta nada você buscar felicidade, você querer resolver algumas coisas na sua vida, se você não se conhecer. Esse livro me ajudou muito e para mim ele foi o melhor livro lido em 2021. A minha melhor leitura deste ano foi o maior discurso de Cristo de Ellen White. Olha só as marcações que tem aqui no livro, muitas marcações. E por que este livro foi o melhor do ano? Porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele não fez muito o sermão. Ele mais praticava o amor, praticava o estilo de vida que ele veio ensinar do que falava. E o sermão da montanha foi a principal pregação falada de Cristo. Eu busco uma religião prática, eu quero viver uma religião semelhante à de Jesus, porque eu me intitulo cristã. Então esse livro aqui me deu este direcionamento do que é ser cristão de verdade. É como se este livro fosse o manifesto de Jesus. Então é um livro muito prático, um livro pequenininho, fácil de ler. Inclusive é o livro do ano de 2022 da Casa Publicadora Brasileira. Fica aí a dica para vocês lerem e tem resenha aqui no canal. Foi um livro transformador na minha vida. Essas foram as nossas melhores leituras no ano de 2021. Quais foram as suas melhores leituras? Deixe aqui nos comentários que nós também queremos conhecer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as nossas leituras em 2022. Um feliz ano novo para todos. Até mais. Nós vamos apresentar as mele... Consegui concluir cinquenta... Consegui concluir cinquenta... Cinquenta... Ele é uma... Ele é uma menina assim muito lenga... Uma árvore... Uma árvore... Eu criei a categoria carrapicho para aqueles livros que parecem... As ideias deste livro têm uma precisão lógica tão... Não, tem uma precisão tão lógica. E isso nos ajuda a viver de forma mais feliz, de forma mais... É... A viver de forma mais... E agora nós vamos para a categoria Melhor Livro do Ano. Que é aquela melhor leitura que foi feita durante este ano. Nossa, ficou redundante. Ficou mesmo. E o Sermão da Montanha foi o principal sermão... Não. E o Sermão da Montanha foi o principal... E o Sermão da Mont... É 1984... De George Orwell... George Orwell... É... De George Orwell... Orwell... Não sei como... George Orwell... George Orwell... 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 Eu vou falar só em 1902... Parece que vai latir... George Orwell... Orwell... Ai, senhora... Vamos lá, nossa... Tá acabando... Certo aí... Orwell... 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 Espera aí... Vai acalmar aqui... Ok... É... 1984... De George Orwell... Orwell... Caraca... Não vou falar não... 1984... Pronto... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...